O Salmo 57 nos lembra que passar por dificuldades não é fácil, mas quando se tem a confiança de que Deus está presente e conduzindo toda a história, a forma de olhar para a dificuldade muda completamente. Vamos entender este Salmo de hoje? Saúl continua com a sua busca incansável para matar Davi, com o objetivo de salvar-se. Davi se esconde em uma caverna e ali consegue escrever esse louvor que exalta a plena confiança em Deus. Embora o salmista esteja falando de sua perseguição, o tom do relato é mais do que uma constatação. Ele não está temeroso, ao contrário, tem plena confiança de que Deus está no controle de toda a situação. Em meio a toda a adversidade, Davi consegue louvar a Deus por sua fidelidade. Veja como esse Salmo é poderoso. Talvez seja você que esteja passando por um momento de dificuldade, um momento de desespero, um momento de perseguição, mas olhe para esse Salmo e siga o exemplo de Davi. Mesmo em meio à dificuldade, ele consegue louvar a Deus e assim Deus estende as mãos para ele. Agora vamos ler este Salmo e você pode repetir por três vezes para que esse Salmo possa abrir as portas em sua vida, abrir os seus caminhos e que toda dificuldade, toda luta, toda incerteza, dúvidas e medos saiam do seu caminho e você triunfe e que assim Deus estenda as mãos dele para você também. Vamos ler agora o Salmo 57. E eu já convido você a assinar o canal. Não custa nada, apenas um clique você assina o canal e habilita o sininho e assim você ajudará o nosso canal crescer. Estamos aqui empenhados com o objetivo de abençoar a sua vida de alguma maneira, espiritualmente ou fisicamente. Portanto, assine o canal, deixe o seu like nesse vídeo como forma de gratidão e deixe o seu comentário aqui logo abaixo até o final do vídeo. Vamos agora ao Salmo 57. E vamos repetir esse Salmo por três vezes consecutiva. Preste atenção em cada palavra. Veja como esta é uma oração de louvor a Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em Ti e à sombra das Tuas asas me abrigo até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus do Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele enviará desde os céus e me salvará do desespero daquele que procurava devorar-me. Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade. A minha alma está entre leões e eu estou entre aqueles que estão abrasados, filhos dos homens, cujos dentes são lanças e flechas e a sua língua espada afiada. Se exaltado, ó Deus, sobre os céus, seja a Tua glória sobre toda a terra. Armaram a rede aos meus passos, a minha alma está abatida. Cavaram a cova diante de mim, porém eles mesmos caíram no meio dela. Preparado está o meu coração, ó Deus, preparado está o meu coração. Cantarei e darei louvores. Desperta, glória minha, despertai, saltério e arpa. Eu mesmo despertarei ao romper da alva. Louvar-te-ei, Senhor, entre os povos e eu te cantarei entre as nações. Pois a Tua misericórdia é grande até os céus e a Tua verdade até as novens. Se exaltado, ó Deus, sobre os céus e seja a Tua glória sobre toda a terra. Muito bem, este é um salmo poderoso, salmo 57, de louvor a Deus. Louvores e agradecimentos. Agora vamos repetir ele pela segunda vez. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em Ti e a sombra das Tuas asas me abrigo até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus do Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele enviará desde os céus e me salvará do desespero daquele que procurava devorar-me. Deus enviará a Sua misericórdia e a Sua verdade. A minha alma está entre leões e eu estou entre aqueles que estão abrasados. Filhos dos homens, cujos dentes são lanças e flechas e a Sua língua espada afiada. Se exaltado, ó Deus, sobre os céus. Seja a Tua glória sobre toda a terra. Armaram a rede aos meus passos, a minha alma está abatida. Cavaram a cova diante de mim, porém eles mesmos caíram no meio dela. Preparado está o meu coração, ó Deus. Preparado está o meu coração. cantarei e darei louvores. Desperta, glória minha, despertai, saltério e arpa. Eu mesmo despertarei ao romper da alva. Louvar-te-ei, Senhor, entre os povos. Eu te cantarei entre as nações. Pois a Tua misericórdia é grande até os céus e a Tua verdade até as nuvens. Se exaltado, ó Deus, sobre os céus. E seja a Tua glória sobre toda a terra. Agora vamos repetir esse salmo pela terceira vez. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em Ti. E a sombra das Tuas asas me abriu, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus do Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele enviará desde os céus e me salvará do desespero daquele que procurava devorar-me. Deus enviará a Sua misericórdia e a Sua verdade. A minha alma está entre leões e eu estou entre aqueles que estão abrasados. Filhos dos homens, cujos dentes são lanças e flechas e a Sua língua espada afiada. Se exaltado, ó Deus, sobre os céus. Seja a Tua glória sobre toda a terra. Armaram a rede aos meus passos, a minha alma está abatida. Cavaram a cova diante de mim, porém eles mesmos caíram no meio dela. Preparado está o meu coração, ó Deus. Preparado está o meu coração. Cantarei e darei louvores. Desperta, glória minha, despertai, saltério e arpa. Eu mesmo despertarei ao romper da alva. Louvartei, Senhor, entre os povos. Eu te cantarei entre as nações. Pois a Tua misericórdia é grande até os céus e a Tua verdade até as nuvens. Se exaltado, ó Deus, sobre os céus e seja a Tua glória sobre toda a terra. Então é isso. Se você repetiu, leia esse salmo também em sua Bíblia três vezes. Escute novamente e saiba que você pode fazer uma oração como esta, de louvor e agradecimento, mesmo em meio à dificuldade, para que Deus abra as portas em sua vida e abra os teus caminhos. Se você gostou, se você concorda com isso, dê o seu like, um like de agradecimento e deixe o seu comentário aqui abaixo. Um grande abraço e a gente se encontra logo mais no próximo vídeo. Tchau.